Posse de bola, intensidade, pressão nos adversários e sempre criando muitas jogadas ofensivas. Essas são as características dos últimos times do técnico Fernando Diniz. Mas será que dá pra implementar essa característica no atual elenco do Vasco? O torcedor fica cabreiro, mas olha, olhando bem alguns jogadores, dá pra fazer alguma coisa próxima disso. Mas o técnico Fernando Diniz vai ter muito trabalho. Acorda, vascaíno! Bom dia, muito bom dia pra você ligado aqui no canal Avia Mais, segundo o canal da plataforma Atenção Vascaínos. Esse é o Acorda Vascaínos, chegando nessa segunda-feira pra te acordar com muitas informações do Vasco. Lembrando que daqui a pouquinho, hoje mais cedo, isso mesmo, às 9 da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos, vamos ter nosso bom dia gigante com muitas notícias, informações exclusivas e com muita qualidade e credibilidade do jeito que você gosta, do jeito que você merece. Até porque, hoje, ao meio-dia, vamos ter na Vasco TV as apresentações oficiais do zagueiro Valber, que veio do Atlético Franense, mas que estava no Cuiabá, e também do novo técnico do Vasco, Fernando Diniz. E por isso, eu peço você, agora nesse Acorda Vascaíno, dar o like nesse vídeo, que é importante demais, ajuda esse vídeo a chegar a outros vascaínos, se inscreva no canal e sempre compartilhe. Copie o link e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E como eu disse, daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos, vamos ter as notícias relacionadas ao Vasco e também um preparo em relação a essa apresentação do técnico Fernando Diniz, que vai ser muito concorrida, inclusive a gente vai participar com perguntas, você não pode perder meio-dia lá na Vasco TV. E o que eu quero trazer aqui nessa segunda-feira no canal FMAIS, é o trabalho do técnico Fernando Diniz projetando esse novo Vasco. Até porque, ontem, a Vasco TV já trouxe um vídeo com algumas situações que o técnico Fernando Diniz fez no seu primeiro dia comandando a equipe do Vasco. Um treinamento com posse de bola, com campo reduzido, com intensidade, marcação, pressão, perdeu, rouba logo a bola, é um trabalho que vai ser muito bem feito no Vasco. Só que, o torcedor fica se perguntando, mas dá pra fazer isso com esse elenco do Vasco, que é o décimo colocado da Série B, com 32 pontos? É, torcedor, o técnico vai tentar, mas olha, eu acho que alguns jogadores, principalmente da base, devem ganhar muito espaço com o treinador. Por exemplo, na lateral esquerda, a questão do Zeca, a gente sabe que é muito complicado o Zeca atuar nessa posição do jeito que o Fernando Diniz gosta dos seus times. O Zeca pode ser aproveitado ou no meio campo ou até na lateral direita, já que ele tem um pouco mais de saúde que o Léo Matos. E o Riquelme poderia ganhar oportunidades na lateral esquerda. O Vasco deve ir ao mercado em busca de um novo lateral esquerdo. Só que o Riquelme, pela habilidade, pela questão da posse de bola, pela saída um pouco mais rápida, pode sim ganhar novas oportunidades com o técnico Fernando Diniz, dependendo de todo o trabalho que ele vem sendo feito. Já na zaga, a questão do Miranda deve continuar na equipe. Tem a situação do próprio novo contratado, o Valber, e o Leandro Castan. Mas eu acredito que a zaga deve ser Miranda e Leandro Castan, só que tem essa situação do Miranda ainda a ser julgado por conta da questão do doping, da comebol, e por isso o Valber, que é um jogador que sabe atuar um pouco mais com posse de bola e com saídas rápidas, possa ser uma boa opção para ali ficar entre os dois zagueiros e aí ele poder entrar um jogo ou outro, ou até mesmo depois recuperar essa posição titular. Na zaga deve ser isso. A questão do goleiro, acredito que o técnico, até por ontem, mostrar nas imagens da Vasco TV, conversando com o Vanderlei, ele não deve dar tanta responsabilidade para o Vanderlei ficar tocando a bola. Ele sabe que o goleiro tem essa deficiência e não deve atuar com essa situação do que acontecia em outros times, que era o goleiro dando toque de bola, passando ali nos pés do goleiro, e isso no Vasco não deve acontecer. Já no meio campo, os jogadores da base que devem ganhar muito espaço são Bruno Gomes, Caio Lopes e Matias Galarça. Esses jogadores devem se alternar ali, até o próprio Andrei, pela questão de jogar um pouco mais à frente, pode também. O Andrei tem um bom passe, falta o Andrei a questão da intensidade, mas aí vai ser trabalhado também a questão da preparação física e pode, sim, o Andrei também ter oportunidades boas com o técnico Fernando Diniz. Então, assim, são jogadores que podem aparecer no meio campo do Vasco. Até mesmo os jogadores que foram para o time sub-20, caso Juninho e MT. Mas para o Juninho, que também tem essa situação, tem essa característica de posse de bola, de arrancada, de pressão lá na frente, então o Juninho também pode ser outro jogador que possa ganhar oportunidades com o técnico Fernando Diniz. Lá na frente, aposto muito em Morato e em Gabriel Peck. São jogadores que também são aguerridos, sabem marcar, voltam para ajudar e também sabem chegar com um pouco mais de velocidade. A questão do Léo Jabá me chama a atenção, porque é um jogador forte de velocidade, só que a marcação dele é muito ruim. Então pode ser que o Léo Jabá perca espaço com o técnico Fernando Diniz. Já o Germancano, nosso artilheiro, também deve ser pouco mais municiado lá na frente e também deve ganhar oportunidades de ser mais bem municiado e voltar a fazer os gols que o torcedor tanto quer e tanto gosta quando o Germancano faz os gols. O Vasco normalmente ganha suas partidas com gols de Germancano. Marquinhos, Gabriel, Sarrafiore, são jogadores que devem abrir o olho em relação à intensidade. São jogadores que participam um pouco das partidas e por isso, com o técnico Fernando Diniz, podem até ganhar oportunidades, mas olha, tem que abrir o olho e trabalhar um pouco mais nessa questão da intensidade. Então a gente fica de olho em relação a isso, tem a questão do próprio Daniel Amorim, que é o atacante mais alto, mas que também não é um jogador paradão lá na frente. Ele gosta de sair, tem velocidade, pode ser também um jogador que o técnico possa apostar para jogar ali ao lado do Germancano. Tudo isso são possibilidades, mas que o Vasco vai sim jogar com mais posse de bola, com intensidade e marcação lá em cima. Acredito que isso possa acontecer com o técnico Fernando Diniz. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Como você acredita que vai ser esse novo Vasco nas mãos de Fernando Diniz? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Lembrando que daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaína, o nosso Bom Dia Gigante, hoje mais cedo, com muitas informações e notícias exclusivas, do jeito que você gosta. E meio-dia, na Vasco TV, vamos ter a apresentação oficial do Valder Zagueiro e também do Fernando Diniz, novo técnico do Vasco. E é assim que acabar a live na Vasco TV, você corre aqui para o Atenção Vasco. Vamos ter uma live de react. Eu e Flávio Dias vamos bater um papo muito interessante sobre como a gente achou essa apresentação do técnico Fernando Diniz. Fique ligado aqui no canal Atenção Vasco. Então, por isso, eu peço para você se inscrever, acionar o sininho das notificações, curtir esse vídeo e sempre compartilhar para ajudar esse canal a crescer ainda mais. Grande abraço, ótima segunda-feira e daqui a pouco a gente se vê lá no Bom Dia Gigante. 9 horas da manhã. Tome ligado. Valeu, galera. Fui!